Oi, gente! Tudo bem com vocês? Então, gente, hoje eu vim compartilhar um vídeo, né? Vocês já viram aí no título, é um vídeo diferente. Hoje eu vim compartilhar o meu banheiro azul. Esse banheirinho, gente, é um banheirinho social, ele fica entre duas salinhas, né? Eu tenho três banheiros, então, esse aqui é um banheirinho que a gente gosta de usar muito, porque na frente fica os quartos e nas laterais fica as salas. Então, é um banheiro bem acessível, né? A todas as pessoas. Mas, ultimamente, gente, ele estava assim parado, porque deu problema na torneira, né? E o banheiro começou a ficar todo molhado. Vou mostrar aqui pra vocês, tá vendo? O meu tapetinho já está ficando molhado, molhado. Então, é assim meu vaso. É azul, a pia também. Meu esposo já tirou aqui, porque ele vai dar uma arrumadinha, né? Vai fazer a troca das torneiras, da mangueirinha também. Ele já desconectou aqui, está pingando bastante. Então, é assim o banheiro, né? E agora eu quero apresentar alguns detalhinhos que a gente mesmo que fez, que é essa tampinha de cesto, né? Que ela é feita de compensado. E eu fiz a aplicação de decoupage. E é um cestinho bem simples. Ali, pra colocar o papel higiênico, ele fez também, né? De madeirinha. Ficou super legal. E pra colocar os papel higiênico reserva, ele fez também esse suporte. Achei, assim, super legal, viu gente? É uma dica, né? Que eu sempre pego dica aqui da internet, né? Lá no Pinterest tem bastante dicas. Então, a gente vai fazer. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só, ficou muito fofinho. Então, esse banheiro aqui é um banheiro bem simplesinho, né? Tem esse material aqui do box também que eu gosto muito. Parece umas nuvens. Ali o chuveiro. O lugar que a gente coloca a toalha. A portinha, ela é assim de lata. A gente vai dar uma pintura nela também. Mas agora não, porque ainda não temos a tinta. Aqui tá o espelho, né? A toalha de rosto. Coloquei a azul também. Então, é isso aí, gente. O vídeo de hoje, meu esposo vai estar colocando a torneira. Né? Vou mostrar pra vocês a comprinha que a gente fez pra poder estar fazendo essa troca. Comprou essa torneirinha de plástico, né? Que foi uma torneirinha mais barata que tinha lá. Ele pagou 41 reais nela. Tivemos que fazer também a troca da mangueira, né? Que fica debaixo da pia. Aproveitando, gente, pra colocar a ducha higiênica, né? Porque aqui nesse banheiro não tinha. É super indicado, né? Agora, todos os banheiros têm essa duchinha. Comprou também esse Tê, né? O Tê foi 6 reais. A duchinha, gente, eu achei também preço bem legal. Foi 44 reais. Também ele comprou o Veda Rosca. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? Depois que estiver prontinho. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês.